Três Lagoas aprovaram na sessão de ontem um projeto de lei que concede 4,62% de reajuste para os servidores administrativos da educação de Três Lagoas. O reajuste, no entanto, não agradou a categoria. O projeto que autoriza a revisão salarial anual dos servidores administrativos da educação em 4,62% retroativa 1º de janeiro deste ano foi aprovado na manhã desta terça-feira durante sessão ordinária. O presidente da Câmara, Cassiano Maia, falou sobre a aprovação do projeto. Recebemos do nosso executivo o projeto de lei dando reajuste a todos os administrativos da educação e a gente de forma rápida e colocamos como urgente para que a gente consiga realmente ter aprovação num todo do projeto de lei e realmente conseguimos por unanimidade todos os vereadores para que a classe tenha essa contemplação do reajuste anual. O índice aprovado, no entanto, não agradou o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, o Sinted, como destaca a presidente Maria Diogo. O projeto e a votação na Câmara, ele foi aprovado aqui por 52% da plenária presente e 48% rejeitaram a proposta dos 4,62%. Porque você se lembra, Ana Cristina, não era isso que nós estávamos pleiteando junto ao governo municipal. Nós estávamos pleiteando no final já da negociação a tabela que corrigia o valor inicial de carreira para pelo menos o salário mínimo na letra A. Porque atualmente, hoje, o salário, sem esse reajuste que foi aprovado hoje, é de 1.281,42%. Ou seja, é menor que o salário mínimo que é 1.412. Por mais que eles usem da prerrogativa de pagar por meio de complementação, nós entendemos que uma tabela do quadro permanente deveria vir com, no mínimo, no mínimo, o salário mínimo como referência do inicial de carreira. Com o reajuste de 4,62% que foi aprovado hoje, vai para 1.340,62%. Portanto, continua abaixo do salário mínimo e eles vão continuar usando da mesma prerrogativa que é pagar por meio de complementação. Então, na nossa opinião, na nossa avaliação, por conta de que nós fizemos um movimento, eu acho que a categoria dos administrativos da educação, houve um retalhamento, até um retalhamento, porque quando você avalia as negociações que foram feitas em Três Lagoas nesse ano, os administrativos que são contemplados pelo outro sindicato tiveram 6,79%, a Câmara, 6,79%. E por que só os administrativos da educação tiveram apenas 4,62%, apenas a inflação, sem a correção da tabela que nós pedíamos inicialmente. Então, assim, foi encaminhado um ofício a semana passada para o prefeito, onde a maioria, se não fosse três votos a menos, eles teriam rejeitado até os 4,62%, por conta da indignação e da falta de comprometimento com a categoria dos administrativos da educação. Além do reajuste aprovado, o Sinted, no entanto, tem outras pautas em negociação com a administração municipal, como destaca Maria Diogo. Ficou acertado os 4,62% que acabou de ser aprovado na Câmara Municipal, com retroativo a janeiro. Veja bem, a data base é janeiro. Só agora foi finalizado essa negociação. A continuidade da discussão da jornada de 6 horas, você lembra que até 2017, os administrativos da educação trabalhavam 6 horas. Retornou às 8 horas e não foi dada uma contrapartida salarial naquela época. E desde então a gente começou uma luta para que fosse revisto essa questão da carreira. Um calendário de reuniões com a comissão do Sinted, porque no ofício que foi encaminhado para nós, o prefeito coloca que vai receber para discutir a carreira no segundo semestre. Então nós encaminhamos pedindo um calendário de reuniões para julho, agosto e setembro. E para que a gente aprove a reformulação da carreira até dezembro de 2024 para ter vigência a partir do ano de 2025. Então o que a gente espera de fato, Ana Cristina, é que haja um comprometimento por parte do Executivo Municipal e por parte também da Câmara dos Vereadores, no sentido de apoiar nesse segundo semestre essa revisão da carreira dos administrativos, tendo em vista que eles perderam as 6 horas em 2017 e naquele momento não foi ofertado uma valorização na carreira, um aumento no piso substancial. Até porque depois da aprovação da reforma da Previdência, o que vale nesse país é você ter um piso consistente. Não adianta penduricalho, não adianta bônus, não adianta adicionais, isso não entra para o cômputo da renda mensal de benefício. E nós, enquanto entidade sindical, vamos trabalhar sempre para que os nossos trabalhadores, sejam do grupo magistério ou do grupo administrativo, tenham um piso consistente. Então fica aqui o nosso repúdio a essa negociação que não contemplou minimamente o inicial de carreira pelo salário mínimo.